Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AlterBank. Exatamente isso, AlterBank lança cartão de crédito com serviços de Bitcoin e outros mais na sua conta digital. Já temos vídeo no canal falando do AlterBank, agora chegou a vez do cartão de crédito com a Visa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido, beijo. Gente, AlterBank é uma fintech de pagamentos também, que você pode fazer transferências, fazer uso de Bitcoins junto à sua plataforma e agora lançando cartão de crédito em parceria com a Visa. Vamos à nota então. Com o apoio da Visa brasileira, a Alter lança cartão de crédito com cashback em Bitcoin. Fintech lança programa que vai pagar recompensa em Bitcoin para usuários do AlterCard Visa. Binance também anuncia novidades para o mercado brasileiro. Duas empresas que atuam no mercado de criptoativos no Brasil anunciaram novidades que podem ajudar a impulsionar o setor no país. Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a Binance liberou o depósito em reais com cartão de crédito na corretora e a fintech Alter anunciou o lançamento do seu programa de cashback em Bitcoin. As novidades são relevantes não apenas para os usuários das duas plataformas, mas também porque indicam evolução no mercado de cripto brasileiro. O desenvolvimento do setor não é medido apenas pelo preço dos criptoativos, mas também por uma série de outros fatores, como a oferta de produtos e serviços, casos de uso, número de usuários e muitos outros. No caso do Alter, a fintech divulgou que usuários do cartão AlterCard Visa terão cashback de até 1% em Bitcoin sobre o valor de todas as compras. O programa é gratuito e tem adesão automática. O cashback já é muito utilizado em países como os Estados Unidos e em alguns da Europa. No Brasil, alguns e-commerce populares já praticam esse tipo de modalidade. Somos um dos primeiros a utilizar esse método com as frações de Bitcoin aqui no país, explicou Vinícius Faria, CEO do Alter. O Bitcoin obtido no programa cashback poderão ser guardados indefinidamente pelos usuários, já que diferentemente das milhas e outros pontos de recompensa, não tem prazo de validade. Outra opção é utilizar valores recebidos para o pagamento das faturas do cartão. O Alter é uma fintech que oferece uma conta digital multimoedas que permite fazer transferências e pagar contas com criptoativos. Além de comprar e vender os ativos digitais, a ideia da empresa com o programa de cashback é trazer novos investidores para o mercado de criptoativos. O Cryptoback não se limita à experiência de devolver bitcoins para os clientes, mas também proporcionar novas formas de adquirir a criptomoeda no Brasil de maneira simplificada. É sobre ser a porta de criptoeconomia para o grande público que desconhece ou tem receio de criptomoedas, disse Vinícius. A iniciativa chama ainda mais atenção por conta do apoio da Visa, emissora do Alter Card, que nos últimos meses tem demonstrado interesse pelo mercado de cripto. A Visa tem trabalhado para ser uma ponte entre as moedas digitais e nossa rede global de milhões de estabelecimentos comerciais. Acreditamos que as moedas digitais têm potencial para levar o valor dos pagamentos digitais a um número maior de pessoas e lugares. Assim, queremos ajudar a definir e apoiar seu papel no futuro do dinheiro de forma segura, contou Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil. Apesar da inédita no Brasil, a iniciativa já tem projetos semelhantes nos Estados Unidos, como o programa de cashback em Bitcoin dos cartões BlockFi e Visa, Gemini Card, essas últimas exchanges Gemini criada pelos irmãos Wink Levels, cartão de crédito brasileiro na Binance. Outra novidade dessa semana no mercado de cripto brasileiro foi o anúncio do Binance, maior corretor de criptoativos do mundo e que possui versão em português e tem suporte ao real desde 2020. Divulgou a lideração de uma função de depósito com cartão de crédito. Agora, os usuários da Exchange podem depositar na plataforma com seus cartões de crédito e trocar reais por qualquer um dos diversos criptoativos. Disponíveis para negociação. A medida pode facilitar o acesso de milhões de brasileiros ao mercado de cripto. A função já está disponível em uma série de outros países em que Exchange atua, mas no Brasil os únicos métodos para depósito eram através de transferências bancárias, Docted e Pix, que continuam disponíveis. Portanto, está aí para vocês as duas novas novidades referente à cripto aqui no Brasil e a Visa dando apoio para o Alter Bank, que já é uma carteira digital. Já temos um vídeo falando sobre o Alter Bank. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o novo aplicativo do Alter Bank. Quando você entra de cara no aplicativo, você encontra aí o formato do seu cartão em Bitcoin, né? CriptoServiço, CryptoBank, Depositar em Reais, Últimos Lançamentos, né? Tem a opção de comprar Bitcoin, vender Bitcoin, sacar Bitcoin, depositar Bitcoin. Tem a opção de pagamento de boletos, recargas, transferências, extratos e também depositar e sacar CBRL, tá? Então, são as opções que você tem junto ao Alter Bank. No menu, você tem indique amigos, meus limites, veja, vamos dar uma olhadinha nos limites, né? Retirada no país, né? Então, nos últimos sete dias, o máximo é R$50.000,00, disponível R$50.000,00. Bitcoins, o máximo é esse valor que você está vendo diário e disponível a mesma coisa. E nos últimos sete dias, o máximo e disponível de Bitcoins também. Tarifas, vamos olhar se tem alguma tarifa aqui junto à conta do Alter. Então, vamos acompanhar aí quais são as taxas que é cobrada, então, para o Alter, né? A abertura da conta digital não cobra nada, anuidade da conta digital não cobra nada, encerramento da conta nada, emissão de cartão físico é grátis, emissão do cartão virtual é grátis, segunda via do cartão físico R$29,90,00, uma vez só. Consulta saldo de extratos não cobra nada, transferências entre contas Alter não cobra nada, transferências para outros bancos não cobra nada, e saque na rede 24 horas, e saque e pague é cobrado R$6,90,00. São as únicas taxas que temos aí para o Alter, segundo aqui as operações da Alter. Caso eu queira ver meu cartão virtual, eu clico com a minha senha, vai aparecer meu nome, o cartão é da Visa, trocar de cartão e desbloquear o cartão, tá certo? Isso no virtual. Se eu clicar no físico, eu vou enxergar então meu cartão físico também. Eu posso bloquear meu cartão e solicitar uma segunda via de cartão do meu físico. O cartão tem a tecnologia contácteles por aproximação, tá bom? Tá aí para vocês a conta Alter Bank sobre a modalidade de cashback que terá agora através dos seus cartões de crédito, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.